É pra você que fica sentado na frente da TV E não faz força pra tentar entender Vale a pena ver de novo 4 anos de governo Sobre nova direção, tem miséria e desemprego Pânico geral, fantasticamente na linha direta No jornal nacional, a notícia incompleta Que nem o magrão, me desvorra total, porra nenhuma Na cidade dos homens, só realidade crua Temperatura máxima, adrenalina excessiva O texto não tem BBB, nem casa dos artistas São todos contra um, caga pesada ao extremo Agora cê me responde, se topa tudo por dinheiro Programa de malandro que eu vi na TV E a grande família entra no jogo feito pra você Pra te interferir, te corromper, te corroer Te fazer esquecer e foder mais você Aqui não tem celebridade, nem senhor do seu destino Mostrar no Globo Repórter como é que é viver na vida Enquanto alguns estão na fazenda, eu sobrevivo no limite Cê quer ser tropa de elite? Pânico! É o seguinte, todas as mulheres ricas curam a impressão 24 horas de tensão no corujão Enquanto alguns estão na fazenda, eu sobrevivo no limite Cê quer ser tropa de elite? Pânico! É o seguinte, nem todas as mulheres ricas curam a hipertensão 24 horas de tensão no corujão Na sua TV, fama é tudo que te importa Cuxa o que custar, apresenta a sua droga 15 minutos de fama foram pra descarga O desejo proibido te transforma em duas caras Direito de nascer, abre as portas da esperança Pensa que eu não sei, nas suas falhas, na lembrança TV acrapõe o golpe de março de 64 Visto essa informação, monopólio milionário Fazer uma linha direta pra poder virar Páginas da vida nos incríveis, perdidos na frente da telinha Aos irmãos, coragem pra enfrentar o nanismo moral Traíram a pátria, um pecado capital Coisa de luta de volta e você sabe, tá ligado Vale a pena ver de novo na TV ou no rádio Aqui não tem celebridade, nem senhor do seu destino Desligue a TV e valer um livro Enquanto alguns estão na fazenda, eu sobrevivo no limite Cê quer ser tropa de elite, pânico é o seguinte Nem todas as mulheres ricas curam a hipertensão 24 horas de tensão no corujão Enquanto alguns estão na fazenda, eu sobrevivo no limite Cê quer ser tropa de elite, pânico é o seguinte Nem todas as mulheres ricas curam a hipertensão 24 horas de insanidade no corujão Bom dia Brasil, mais um corpo no rio Escude malhação, não imagina, nunca viu Mundo da imaginação, desde pequeno faz o que quer Chega no Natal, pensa que tem Noel na chaminé Chega na Páscoa, acha que tem coelho com chocolate Dia da criança, presente é obrigatoriedade Tudo no seu vídeo é show, a tela fica até quente Cidade tá alerta e altas horas é diferente Se você tá fora do ar, é melhor sintonizar Em 24 horas, acontecimento espetacular Aqui não tem celebridade, nem senhor do seu destino Nem Telecurso 2000, evita o analfabetismo Em guarda-bol, são na fazenda, eu sobrevivo no limite Cê quer ser tropa de elite, pânico é o seguinte Nem todas as mulheres ricas curam a hipertensão 24 horas de tensão no corujão Enquanto alguns são na fazenda, eu sobrevivo no limite Cê quer ser tropa de elite, pânico é o seguinte Nem todas as mulheres ricas curam a hipertensão 24 horas de insanidade no corujão 35 horas de 괜히 vim, eu sobrevivo no limite